Olha quem é que já está aqui comigo! Tomando café depois do almoço Estão servidos? Apareça! Nós estamos indo agora Bruno, para de passar vergonha! Todo arregaçado com essa blusa Você não cuida de mim? Você envia a cabeça dentro da blusa e com o pé minha Gente, essa aqui é a loja do meu pai Aqui em Itapema Olha só, é no Shopping Calçadão Então vocês entram lá É a loja Beladona Chegamos na prainha! Gente, já me troquei, tomei banho E vim aqui assistir meu pai jogar bola Olha só, está colocando as botinas Vou mostrar para vocês o campo Olha onde nós estamos hoje No Beto Carreiro A gente veio passar o dia aqui, né meu bem? Opa, vamos aproveitar A gente está perto da Big Tower, gente É aquela torre de 100 metros de altura Mas eu não estou com coragem de ir hoje não E aí amor, gostou? Sobrevivemos! Mano, que demais! Muito bom! Muito, muito, muito bom! Nossa, esse lugar é espetacular Tá com medo amor? Tá com medo amor? Eu gosto! Nossa, eu nem gosto mais! De tanto que eu já gritei Muito bom, gostou amor? Estou chorando Estou chorando Estou chorando E aqui tem as girafinhas Olha lá, que lindeza Esse é o trenzinho do Beto Carreiro E aí passa por dentro de toda a selva E aí está o nome do grande herói Beto Carreiro E aí está o nome do Beto Carreiro Estamos agora em Nova Petrópolis É mais uma parada da nossa viagem aqui para o sul E eu estou bem de frente para o Festival de Sabores Na verdade eu e o Bruno viemos de Porto Alegre aqui para Nova Petrópolis E a minha família está vindo para cá também Minha mãe, meus tios, meu priminho Festival de Sabores da Colônia Gente, tudo cheio de bandeirinha de festa junina Olha que legal Olha que lugar mais lindo O dia hoje Olha esse céu, gente Olha um gato perdido aqui Tudo bom? Seria bacana um negócio desse Você acha, pessoal? Chegamos em Gramado Olha só Chegamos na primeira parada Olha a cascata Estamos prontos na nossa aventura Está pronto, amor? Não Não Vamos lá Bom dia, gurias Tudo bem? Estou falando baixinho porque estou no meio do aeroporto E eu estou muito, muito, muito feliz Porque hoje a gente vai fazer a nossa primeira viagem internacional Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, chegamos nas cordilheiras Olha só Não dá de ver muito porque bem aqui, ó A asa está em cima do topo dela, onde tem neve Mas olha aqui na janela O gelo que já fez aqui na janela É muito legal, é muito lindo Olha isso, gente E aqui, olha só Nós estamos no vigésimo primeiro andar Olha só que legal, gente Ai, que medo Como é, amor? Qual é a técnica? Gira, cheira e corta Gira Cheira E toma Cara, ela vira, mano A cachaceira Aqui, gente Bem na frente de onde a gente estava São as réplicas das estátuas da Ilha de Páscoa Olha que bonito Olha só A arquitetura também bem histórica É muito legal Valparaiso é uma cidade, assim, bem cultural mesmo E olha lá onde a gente vai descer Eu vou mostrar pra vocês Olha só que legal a altura disso Olha só Tem outro subindo aqui Olá, amigos Eles dão tchau Dá tchau pra ele, amor Olá, menina Tchau Subimos aqui no mirante Do mesmo restaurante que a gente almoçou E olha como é lindo E agora, mais uma parada que fizemos Em Vina del Mar Tem o relógio de flores Que é super famoso Mas eu tô encantada com o lugar Porque realmente é um lugar muito bonito Né? E é o Oceano Pacífico Se vocês não sabem No Brasil nós temos o Oceano Atlântico E aqui no Chile é o Oceano Pacífico Porque é do outro lado Nem dá pra ver Nem dá pra ver A gente tá aqui, ó Não sei se dá pra ver Lá, ó Tem... Tem neve já Paramos aqui na estrada Pra tirar fotos, gente Olha isso Vocês não tão tendo ideia Do tamanho que é isso Sério Não tem como mostrar na câmera É surreal Olha isso Olha lá Ai, que legal Gente, olha este lugar Ai, que delícia Parece areia E o tempo já começou a fechar Porque vai nevar hoje Sim Olha só Santiago para vocês Bom dia Mais um passeio Hoje é dia de conhecer Vale Nevado e Farediones Esse cenário, muita neve Muita neve Já fui tirar uma foto de neve Já caí um tombo, tropecei numa pedra Já chegamos no parque Vale Nevado, olha o sol Agora aproveitem Mais um pouquinho dessa paisagem linda Peraí, peraí, peraí Faz aí que tá friozinho Ah, gostoso Segura assim Vai capotar Em Santiago Nossa primeira parada do City Tour Essa estátua aqui é de São Pedro de Valdívia E aqui, gente Na Praça das Armas Tem a Catedral de Santiago Olha como é grande e bonita Então pra vocês conhecerem sobre a adega Pra saber se ela é ou não uma assombrada Eu me despeço de vocês por seis minutos Vocês ficam sozinhos aqui E eu espero vocês do lado de fora E pra vocês ficarem bem confortáveis Eu posso ir junto? Fecho? Não, proibido Eu vou filmar Porque vai servir de prova Pra alguma coisa Se der ruim esse passeio Tá frio pra caralho Olá Meu Deus, olha o pavão lá atrás Olá, ursito Ai, você tá fazendo cocô no meu vídeo, cara Ai, que porco Se vocês nunca viram um urso cagando Foi agora, gente Experiência única que vivemos juntos Que lindo Parece um gato Grandão Gente, que lindo Como ela me foi Inventar conquistar a Leona Cachorro, mira Bom dia, farajones Tudo bem? Estamos aqui hoje Para esquiar Olha só Já tô toda encapotada Já estamos no bondinho Uhul Estou viva Pero com muito frio Olha essa vista Brasil Estamos aqui no nosso Praticamente último dia em Santiago Porque a gente vai embora amanhã Que bela Olha esse visu Brasil 300 metros de altura Cara, que espetacular Subiu em um minuto Um minuto Subiu 61 andares Já escureceu Olha só como fica a cidade toda iluminada Pensa que é pouco linda Essa vista do quarto Como se sente mais velho? Ah, não me sinto mais velho Não? Não, tanto o cara é de 24 Ah, é, tá certo O Bruno quer porque quer fazer stand-up Só que aqui não tem instrutor Não tem nada Você pega e vai Olha o tombo Olha o tombo Nem caiu um tombo Toma, desavisado Fala mais Vocês acham que é fácil essa vida de blogueirinha, né? Comprei aqui uma bebida mó bonitinha Uma soda italiana de morango Pra tirar umas fotos E olha a minha vista Gente, olha que delícia A gente ligou a Hidro E estamos aproveitando Eu tô aqui em São Paulo Já estou aqui no hotel Olha só Tô prontíssima pra ir pra Beauty Fair Isso mesmo, gente Eu vou pra Feira da Beleza Pra maior Feira da Beleza Da América Latina Gente, já cheguei aqui Na Expo Center Norte Que é onde vai ser a Beauty Fair Entramos aqui na Beauty Fair Gente, tem muitos, muitos stands E olha esse big, big, big stand da Italian, gente Que é o stand que eu vou fazer presença amanhã Olha essa visão privilegiada aqui do stand da Haskell, gente O tanto de gente que tá aqui Mais um dia de Feira Mais um dia de Beauty Fair Vamos In my head Underneath Rays of gold Your body You're so close No, I can't forget No When I saw you on the dance floor Oh, I see Vamos lá E aí